Como fazer uma preparação física de corredores de rua usando o querobel? A corrida de rua é um esporte que vem bombando nos últimos anos e ajudando pessoas sedentárias a recuperar o fôlego e conquistar um corpo e um estilo de vida saudável. Mas o que acontece com muitos corredores de rua é um grande número de lesões. Eu sou Anderson Santos da Personal S.A. e no vídeo de hoje eu te convido a conhecer alguns exercícios potentes do querobel com um objetivo exclusivo em quem pratica corrida de rua. Eu tive uma equipe de corrida de rua durante 5 anos no Parque do Ibirapuera. E nesse período eu vi muitos atletas, tanto amadores como profissionais, correndo com lesões e lesões que duravam anos e viravam crônicas. Lesões que poderiam ser evitadas. Principalmente os corredores que não faziam o fortalecimento muscular. E mesmo os corredores que faziam o fortalecimento muscular, acabavam aderindo a programas de treinamento de força similares aos de um fisiculturista. E não um programa voltado para potencializar os treinos de corrida e ajudar a evitar lesões. O treinador de corrida de rua, ou o personal trainer, que tem alunos corredores, precisa ter uma metodologia que potencializa os treinos. O querobel training é um dos melhores sistemas de treino para preparação física, inclusive preparação física de corredores de rua, pois trabalha todas as manifestações da força. Diferente da musculação, que é mais voltada para o desenvolvimento da resistência de força, o querobel training trabalha força máxima, resistência de força e força explosiva. Outro ponto importante que o querobel se diferencia dos outros métodos para potencializar o treinamento de corrida de rua, é o fato de treinar a aceleração e a desaceleração dos principais músculos que são responsáveis pela mecânica da corrida. E isso faz toda a diferença na preparação do corpo de um atleta corredor. Vou passar três exercícios que treinam a força explosiva e a desaceleração muscular. Primeiro, querobel swing. Segundo, snatch. E terceiro, clink. E terceiro, clink. Se você é personal trainer e tem alunos que gostam de correr, precisa dar um salto na carreira e fazer uma certificação em querobel. Por isso, eu te convido a conhecer o programa de treinamento com querobels especial para personal trainers que eu criei. Esse programa é 100% online. Vou deixar o link para a sua inscrição aqui na descrição desse vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe um comentário, compartilhe com algum amigo que é personal trainer. Um grande abraço e até a próxima dica.